São as pessoas que negociaram, que cumpriram os termos da negociação, por mais que esses termos não sejam aqueles em que elas acreditam. Elas não acreditam no Estado, elas não acreditam nessa conversa, mas elas cumpriram porque elas acreditam no processo de diálogo antes de qualquer coisa, porque elas acreditam na construção coletiva antes de qualquer coisa. Não foi fácil construir os consensos internos, mas foram feitos em cima de respeito mútuo, que é o que não aconteceu em relação ao processo conduzido pela Prefeitura. A pergunta é se a gente quer interromper o processo de diálogo por causa disso ou a gente não quer. A gente quer continuar negociando e amanhã a gente está na reunião aqui porque a gente tem um objetivo com isso, que é a proteção do Cajuzé Estelita, que é a proteção do direito à cidade, que é a proteção... A gente espera que esse processo seja didático, que não só essa gestão, mas que todo o poder público aprenda que a construção da cidade é uma construção coletiva, ela não é unilateral. Ela não é unilateral, é uma construção coletiva, a gente não levou a porrada da polícia, mas a gente levou a uma porrada pior. Porque é uma porrada em relação à crença no processo de diálogo. Isso é pior do que apanhar da polícia. Eu apanhei da polícia há duas semanas atrás, eu posso dizer que essa porrada que a gente levou hoje é pior. E nem por isso. A gente não interrompeu o processo de diálogo depois da violência que a gente sofreu há duas semanas atrás e a gente não vai interromper agora. Porque quem tem medo do processo de diálogo é quem não está com os argumentos mais fortes. A gente não tem medo. Essas pessoas aqui não têm medo da polícia. E muito menos medo do diálogo. Muito menos. A polícia é um instrumento para interromper a construção coletiva, para interromper o diálogo, para calar os argumentos. Essas pessoas não têm medo disso, elas estão brigando pelo diálogo. Quem está utilizando a polícia para conseguir fragilizar o processo de diálogo tem medo dos argumentos. É isso que a gente pode dizer. Isso só fortalece. Não é que nos fortalece. Fortalece uma luta que é coletiva. Amanhã a gente vai estar na reunião. Amanhã a gente continua brigando pelo cais do Zé Espelito. Amanhã a gente continua construindo um processo democrático de feitura da cidade. O processo democrático não é aquele só que acontece dentro do que está previsto. A gente constrói os espaços para construir a cidade. Esse processo que a gente está fazendo aqui é um processo de construção dos espaços coletivos para que a cidade seja construída de uma forma coletiva mais justa, mais aberta. A gente ficou de mãos atadas. A gente tinha um acordo feito com as pessoas que foram encaminhadas pelo prefeito para negociar. O prefeito não sustentou os compromissos dessa comissão de negociação. E a gente, mesmo sem segurança nenhuma, de que os compromissos que são tratados naquele espaço de negociação no 12º andar vão ser cumpridos, porque eles também não têm sido vinculados. Quando a gente pede para eles assinarem um documento com aquilo que eles se comprometeram, eles se recusam. Isso também acontece lá em cima na mesa de negociação. E quer dizer que as coisas que a gente conquista na mesa de negociação, depois precisam ser reconquistadas na rua. A gente já tinha conquistado o direito de estar na reunião que aconteceu, me parece, no dia 9, Liana. A primeira reunião em que foi submetido o procedimento de revisão do projeto. No dia 16, um dia antes da reintegração de posse. Em mesa de reunião, a gente já tinha conquistado o direito expresso na boca do prefeito de que a gente estaria presente na primeira reunião após a consulta ao Ministério Público. A gente conquistou esse direito na mesa de reunião. E a gente teve que vir aqui. A única pauta que foi atendida é uma reunião com o prefeito. Essa pauta já tinha sido assegurada pelo prefeito no dia 16 de junho, um dia antes da repressão violenta. Então a gente conquista os espaços na mesa de negociação e depois a gente precisa voltar para a rua para reconquistar. A gente não vai desistir. Ocupar de novo! A gente não vai desistir. A questão das partes.